Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do nosso Raul Maxuillama para mais uma ocorrência em nossa cidade. Raul Maxuillama, traga informações. Afirmativo, Marconi. Sexto GBM, mais uma vez solicitado no distrito de Conselheiro, envolve um trabalhador, um homem que estava pintando um imóvel e sofreu uma queda. Informações, então, do nosso Raul Maxuillama. Um senhor sofreu uma queda no distrito de Conselheiro Paulino. Estava realizando uma pintura, naturalmente uma reforma no imóvel e nisso acabou caindo. A gente vai acompanhar essa matéria que serve de alerta. A gente vem sempre explicitando essa natureza de ocorrência em nossa cidade, que é a questão seja do trabalho doméstico ou não e que envolve um certo risco. Por isso que a gente pede às pessoas que estejam utilizando sempre equipamentos de segurança de trabalho. Porque a gente não sabe o dia, a hora, o local em que pode ocorrer um acidente. Então, a gente precisa ter o máximo de atenção. Independente se você está fazendo um serviço doméstico ou não, profissional ou não, coloque o capacete. Se preocupe sempre com os procedimentos, com os equipamentos, aparatos de segurança Raul Maxuillama. Afirmativo, Marconi. Sempre muita atenção e sempre muito zelo. Às vezes, num momento de distração, o acidente pode vir a acontecer. Aquele momento em que você improvisa, coloca um objeto de cabeça para baixo para dar altura e alcançar um determinado ponto dentro de sua residência. Aquele momento em que você está fazendo um serviço dentro de uma empresa e precisa de auxílio de uma segunda pessoa. E como não encontra essa pessoa próxima, você tenta fazer esse serviço sozinho e acaba gerando um acidente. Então, espere uma pessoa chegar ao local para poder te ajudar. Não improvise. E use sempre, como o Marconi colocou a princípio, e é um pedido de todos os profissionais do CERC-GBM e também dos profissionais da área de saúde, dos nossos hospitais, porque essas situações que envolvem acidentes de trabalho e acidentes domésticos, pequenas reformas em imóveis, vem acontecendo com muita frequência. Então, evitem os improvisos e, se não puder, fazer o serviço sozinho. Espere uma pessoa chegar para que o serviço seja executado. Marconi. Agora sim, o telespectador vai acompanhando as imagens do corpo de bombeiros realizando o deslocamento dessa vítima até o interior da ambulância. Raul Maksuyama, daqui a pouco, vai falar as condições. O fato é que essa vítima estava realizando uma pintura no imóvel, caiu, sofreu essa queda, ocasionando naturalmente alguns ferimentos, o que culminou no corpo de bombeiros no local, realizando o resgate dessa vítima. Raul Maksuyama, você poderia trazer as condições da vítima? Afirmativo. É um homem, Marconi. Ele caiu de uma altura de cerca de 3 metros e meio, mais ou menos, e reclama de algumas dores na coluna e está sendo atendido pela Capitã Erika, que é a chefe da equipe médica dessa UTI móvel, dessa ambulância, e vai ser levado a Raul Sertã. Aparentemente, não houve nenhum tipo de fratura, mas ele reclama de dores pelo corpo, mais precisamente na altura da coluna. Raul Maksuyama, você poderia explicitar o telespectador a dinâmica do acidente? Bom, Marconi, o que eu pude colher de informação é que ele estava dentro do imóvel, realizando a pintura, e aparentemente perdeu o equilíbrio e caiu dessa altura de 3 metros e meio. O telespectador agora já acompanha o deslocamento da ambulância até o hospital Raul Sertã. Agora sim, já temos imagens do hospital Raul Maksuyama. Bom, ele está lúcido, conversou com os profissionais da CGBM no trajeto que a ambulância fez, do distrito de Conselheiro até aqui ao hospital Raul Sertã, e vai ser entregue ao pessoal do hospital Raul Sertã. Infelizmente, não foi nada grave, mas o pedido do pessoal do CGBM através da Nova TV Marconi é sempre preservar sempre a questão da segurança em qualquer situação que envolva um trabalho doméstico ou dentro de uma indústria. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV. A gente torce que esse senhor possa se recuperar o mais breve possível, a fim de que restabeleça as suas condições laborativas. E fica a importância dessa matéria no sentido de que estejamos sempre preocupados com a questão da segurança do trabalho, porque uma situação, uma vertigem, pode ser que ele teve uma tonteira e levou à queda. Então, é sempre importante que a pessoa, quando execute esse serviço, que tem um certo risco, alguém esteja do lado e ela utilize um aparato de segurança, Raul Marconi. Afirmativo, Marconi. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso portal Nova TV. É o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.